E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Wesley Rocha, amigada é show E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra conclusão E ela tem namorado, eu não vou pra conclusão E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, sou namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Wesley Rocha, a pegada é show Quando sair de casa leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu que fui errado E vacilei com você que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem que você foi A minha maior decepção de amor De amor, que você foi A minha maior decepção de amor E é muita mentira que sai da sua boca Vai enganar algo que sou louca Vai enganar algo que sou louca E é muita mentira que sai da sua boca Vai enganar algo que sou louca Vai enganar o que sou louca Quando sair de casa leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu que fui errado E vacilei com você que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção De amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca Wesley Rocha, a pegada é show Aô meu parceiro, DJ Chagas, filho Um abraço, meu amigo, tamo junto Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei, novinha, sei aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Segura aí meu parceiro Civaldo da X-Sport São Valério do Gatins Sempre goste de nós da rocha Um abraço meu brother Tamo junto Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Nas vaquejadas eu sou o primeiro Nas minhas veias corre sangue de vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa menina já roubou meu coração Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Ei, novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E na outra o litro de oito Não, 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 não. Lesley Rocha, a penhada é show Bora dançar, porró Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando parede O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, ele tá balançando Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando parede O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, ele tá balançando O que é que esse carro tem que só tava lançando, só tava lançando Será que ia pancar no maridão ou será que tem alguém se amando? O que é que esse carro tem que só tava lançando, só tava lançando Será que ia pancar no maridão ou será que tem alguém se amando? O que é que esse carro tem que só tava lançando, só tava lançando Será que ia apagar no maridão? Ou será que tem alguém se amando? O que é que o cigarro tem que só tava lançando? Só tava lançando Será que ia apagar no maridão? Ou será que tem alguém se amando? Opa! Alô meu parceiro Perrinha em São Valério do Gatins Um abraço meu brother, tamo junto! O que é que o cigarro tem que só tava lançando? Só tava lançando Será que ia apagar no maridão? Ou será que tem alguém se amando? O que é que o cigarro tem que só tava lançando? Só tava lançando Será que ia apagar no maridão? Ou será que tem alguém se amando? O que é que o cigarro tem que só tava lançando? Só tava lançando Será que é pancada o baridão, ou será que tem alguém se amando? Será que é pancada o baridão, ou será que tem alguém se amando? Hoje resolvi te ligar, pra falar de nós dois Tanto tempo longe de você amor, não consegui te esquecer E são lembranças que ficam, aqui dentro de mim Momentos que vivemos, que jamais esqueci Sonhos que não realizamos, casar com filhos, viajar no fim do ano E aquele par de alianças, numa caixinha bonita As rosas mais lindas, eu comprei, fiz um lindo buque Só pra me casar com você, mas você não aceitou Meu único pedido, casa comigo E aquele par de alianças, numa caixinha bonita As rosas mais lindas, eu comprei, fiz um lindo buque Só pra me casar com você, mas você não aceitou Meu único pedido, casa comigo Hoje resolvi te ligar, pra falar de nós dois Tanto tempo longe de você amor, não consegui te esquecer E são lembranças que ficam, aqui dentro de mim Momentos que vivemos, que jamais esqueci Sonhos que não realizamos, casar com filhos, viajar no fim do ano E aquele par de alianças, numa caixinha bonita As rosas mais lindas, eu comprei, fiz um lindo buque Só pra me casar com você, mas você não aceitou Meu único pedido, casa comigo E aquele par de alianças, numa caixinha bonita As rosas mais lindas, eu comprei, fiz um lindo buque Só pra me casar com você, mas você não aceitou Meu único pedido, casa comigo E aquele par de alianças, numa caixinha bonita As rosas mais lindas, eu comprei, fiz um lindo buque Só pra me casar com você, mas você não aceitou Meu único pedido, casa comigo Que eu te amo, meu único pedido, casa comigo E aquele par de alianças, eu comprei, você não aceitou Que eu te amo, meu único pedido, casa comigo E quanto mais o tempo passa, minha parede não tá ligada Eu quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Wesley Rocha, a pegada é show É show, papai Segura aí minha galerinha de almas, turantins E quanto mais o tempo passa, minha parede não tá ligada Eu quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui E quanto mais o tempo passa, minha parede não tá ligada Eu quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Te liguei, mas com você eu não falei E agora só volto pra casa amanhã Não se preocupem, estou em um bar e já já vou voltar Aqui não tem piriguete, só tem gachaça E as garçonezes, quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Te liguei, mas com você não falei E agora só volto pra casa amanhã Não se preocupe, estou em um bar e já já vou voltar Aqui não tem periguete, só tem gachaça E quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Não quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Eu não vou poder te ouvir, por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, meu parede não tá ligado Eu quero ver, ninguém vai ficar parado, não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa, minha parede não tá ligada Eu quero ver, ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Wesley Hossa, a pegada é show É madrugada e eu ainda não dormi Abraço o travesseiro e penso em ti Quanta saudade Você foi embora nem me disse adeus Acabou minha vida e os planos meus Amor covarde Mas que pena que tudo acabou A nossa paixão e o nosso amor Não teve jeito Eu bem que tentei sempre te amar Mas você não soube me valorizar Machucou o meu peito Vida que segue Mesmo sofrendo Eu vou viver Mas um dia eu vou te esquecer E vou dar a volta por cima E vou dar a volta por cima Foi você Oh, paixão da nada E pra cantar comigo Chega pra cá o compositor dessa moda apaixonada Meu parceiro Marlon Klee Deixa comigo meu parceiro Wesley Rocha Bora pra cantar moção Oh, paixão Mas que pena que tudo acabou A nossa paixão e o nosso amor Não teve jeito Não teve jeito Eu bem que tentei sempre te amar Mas você não soube me valorizar Machucou o meu peito Oh, 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 oh Vida que segue Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Eu vou viver Mas um dia eu vou te esquecer Vou dar a volta por cima Você vai perceber Que quem perdeu não fui eu Foi você Vida que segue Mas um dia eu vou te esquecer Vida que segue Mesmo sofrendo Eu vou viver Mas um dia eu vou te esquecer Vou dar a volta por cima E você vai perceber Que quem perdeu não fui eu Foi você Eu vou te esquecer Mesmo sofrendo A pegada é show Segure meu parceiro Filma Ferreira divulgações Primeiro baixou o Tinder no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil pra você me esquecer assim Vai dar em nada Dá para o sol não perder a furada Vai, vai, vai e por que quer Falta de amor não é Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai e por que quer Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto pé Primeiro baixou o Tinder no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil pra você me esquecer assim Vai dar em nada Dá para o sol não perder a furada Vai, vai e por que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai e por que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai e por que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai e por que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto pé Música E agora diferente você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacino foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes vira só mais um beijo Só mais um beijo E agora diferente você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora, eu deixo Mas antes vira só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes vira só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes vira só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes vira só mais um beijo Só mais um beijo Um beijo Oh, oh, oh Tchau, tchau. Tchau.